Estamos de volta com o Unisul TV Esporte, especial entrevista, hoje recebendo o professor e técnico Cristiano Diongo, ele que é professor de Muay Thai e MMA. Nós falamos de ser milionário no bloco anterior, agora essa questão do evento que teve aqui em Tubarão, teve integração com outras academias de Santa Catarina, principalmente Lages, Cristiúma e da Grande Florianópolis. Há essa integração, Cristiano, com essas academias? Porque a gente teve aí atletas de ponta também participando. Tivemos. Tivemos atletas de Muay Thai com o da equipe Leivistin de Lages, eles têm a federação catarinense em Lages, do presidente Leivis, Carlos Araújo Leivis. Que foi meu diretor lá na apresentação do evento. Teve atletas dele com 22, 23 lutas já de Muay Thai, inclusive lutaram até na Tailândia já, no Bangkok, no Campeonato Mundial. A equipe De La Riva de Florianópolis, que é uma das maiores equipes de Jiu-Jitsu do Brasil, bem conceituada. Tivemos aí o pessoal de Cristiúma, de Cocal do Sul, inclusive de pertinho de Lages, como é o nome do município? São Joaquim. São Joaquim, isso. Então tivemos aí bastante atletas, bastante equipes, com bastante atletas de renome já, de formação de bagagem, de formação técnica forte mesmo. Agora, o que chamou a atenção foi a luta, principalmente do MMA. Há novidades com relação a essa questão do MMA aqui em Tubarão? Há novidades. A gente está, então, continuamos treinando o pessoal que lutou. A gente não parou, segunda-feira o Rubens dos Anjos que lutou nesse evento. O nosso evento aí, segunda-feira já está treinando. Então nós temos aí, em 2012, pelo menos aí... Treinou mais leve, né? Treinou mais leve, né? Treinou mais leve, porque a luta dele foi fantástica. Foi fantástica, mas foi rápida, né? Não teve nenhuma lesão, então... Ele está treinando para a Greco-Roman, é um atleta de greco também. Dia 14 ele vai atletar a Greco-Roman no Rio de Janeiro. Vamos para lá, eu e ele, a Thalita, minha esposa, o Guilherme Firmino. Então tem bastante gente aí que vai para lá. A gente vai, então, continuar o treinamento. A gente tem mais gente que está se deslocando do Muay Thai para o MMA. E a gente está fazendo treinamento especificamente para rendimento. Então, treinamento de MMA para performance, o pessoal que vai competir agora em 2012. E por isso tem que ter uma federação legalizada. Vocês estão providenciando isso aqui em Tubarão? É, eu tive o convite do Elísio Macambira, que é o presidente da Confederação Brasileira de MMA, São Paulo. Eles têm também a federação lá, que é a FEPALO, a Federação Paulista de Luta Olímpica. Então eu tive o convite de fazer aqui a Federação Catarinense de MMA. Providencia já o estatuto. Agora vou dar entrada nos papéis para registro e pode ficar tudo pronto essa papelada para a federação. Fica a curiosidade, ela tem a chancela, então, de uma entidade que já é consolidada no Brasil, que é a FEPALO de São Paulo. Isso vai abrindo horizontes para os atletas aqui de Tubarão. Exato, exato. A Federação Paulista de Luta Olímpica está agora juntamente com a Confederação Brasileira de MMA. Então ela já tem muitas portas alavancadas com entidades fortes, como é o SESC, o SESI. Então tem bastante poder, assim, de estrutura de projetos. Eles têm um centro de treinamento muito forte lá com atletas de renome, que treinam também outras modalidades, que lutam no Pan-Americano, que lutaram agora no Pan-Americano, que passou, que lutam fora do Brasil em campeonatos sul-americanos. Então que lutam também nas seletivas pré-olímpicas que aconteceram. Então tem bastante gente. Nós tivemos uma atleta, conhecida até da Luta Olímpica, que recebeu o prêmio de melhor atleta da luta essa semana, que foi dado para os prêmios para vários atletas, com os melhores atletas de renome do ano. Foi a Aline, foi uma atleta da Luta Olímpica, estilo livre. Então tem bastante gente aí no cenário nacional, que gira em torno do nosso meio, e que a gente faz, participa também dos eventos dele. Inclusive agora, indo para o Rio de Janeiro, a gente vai reencontrar esse pessoal da modalidade greco-romana. Agora, o que é interessante também ressaltar são as mulheres, né? As mulheres lutando, fazendo parte do Muay Thai. A MMA ainda não vi, mas o Muay Thai é uma loucura, né? As mulheres treinam aqui em Tubarão, no nosso centro de treinamento, da Luta Olímpica, com uma incidência um pouco menor. Elas treinam assim, mas é para um intuito de lazer, de emagrecimento, de hobby. Mas a gente tem, por exemplo, aí como... Não dá para se meter, né? Não dá para brincar, não. A gente tem aí, como por exemplo, a atleta que lutou nesse evento, né? A atleta de capivari, né? Ela lutou muito bem, foi até o terceiro round, foi até o final, né? A Letícia lutou até o terceiro round, até o final e ganhou e venceu a luta por pontos, né? Manteve um ótimo desempenho. Muito bem. Estamos conversando com o Cristiano Diongo, ele é professor e técnico da equipe de Muay Thai e MMA aqui de Tubarão. A gente vai ao intervalo, volta na sequência com o Nisul TV Esporte, especial entrevista.